E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês é o Patife E hoje temos um pack opening de FIFA, sim, se você não tá acompanhando, tá rolando o Fifinha lá no Facebook, mano, direto Pelo menos duas, três vezes por semana, tô jogando menos do que eu gostaria, vocês podem ver que eu tô com 17 vitórias e 21 anos alto O que é uma vergonha, mas estamos jogando só em live, é o vivão, então tá sendo bem legal E ontem eu abri vários packs do Halloween, né, que tão sendo esses packs especiais de Halloween E não veio nada, não veio nada Então eu falei, mano, hoje eu vou abrir os packsão show e vamos ver o que acontece A gente tem aqui 10 pacotes pra abrir, a gente vai gastar... Meu amigo, é muito dinheiro, eu vou gastar 3.500 aqui e mais 2.500 aqui, o que dá... Eu não sei se é fazer conta 6.000 6.000 Que caro! Eu vou falir, jovens, o FIFA vai me falir Mas tudo bem, a gente vai começar com os pacotes de ouro raro E depois a gente vai abrir os mega pacotes que vem bastante coisa, as porcentagens são boas, né Tem 1,9... Não, 1,9% é muito pouco Então vamos começar com o pacote de ouro raro mesmo Ontem eu comecei pelo pacote mais caro e fui pra uma barata Hoje a gente vai do mais barata pro mais caro Não que seja barato, o FIFA está me falindo O jogo tá bom? Mas FIFA, o que você está achando do FIFA? Está bom? Tô me divertindo, jovens, tô passando um pouco de raiva Tô tendo bastante problema de conexão Não sei nem se dá pra culpar muito o FIFA com isso O lag compensation não tá legal E tem partidas que estão muito lagadas Eu dou o comando ali até um segundo depois Além do que, tem muita coisa bizarra acontecendo no jogo Mas assim, tá horroroso Pra mim não Eu acho que tem muito a melhorar, sim Mas, mano, é um jogo que no final das contas eu vou acabar jogando ano inteiro Direto, meus amigos, vem aqui e tal E ao longo do ano eu vou produzindo sempre conteúdo Normalmente live Eu me sinto melhor nas lives de FIFA do que aqui Aqui no YouTube eu quero voltar com o PES Quero voltar com a nossa carreira de... Rumo ao Estrelato lá, né? Mas eu tô bastante viciado no FIFA O Trembo é um bom goleiro É um bom goleiro Não é o que eu tava querendo Não encaixa em nenhum time meu Só pra vocês entenderem Eu tenho dois elencos Um elenco La Liga Então com jogadores que jogam na Espanha E um elenco com jogadores da Liga Italiana de Futebol A Série A, né? A Série A, time Acho que é isso Enfim, então a gente tem dois times Qualquer jogadores que vierem dessa linha de jogadores Opa 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 Meu amigo O combate que é bom, moleque Não é excelente Não é excelente Confesso que não tava esperando necessariamente o combate Quando eu vi a nacionalidade Mas tá suave Não custa sonhar, né? Vamos dar uma olhadinha quanto que ele tá no mercado Olha, mano, cara, caso dos 16 mil, velho Joga na Premiere Que é provavelmente o terceiro time que eu vou fazer Eu gosto muito de jogar Ultimate Team Porque eu gosto muito de montar times no... No... No Ultimate Team Eu já tenho um time... Eu tenho a base muito boa De um time francês, né? De jogadores que jogam na França E agora eu vou ter uma base muito boa também De jogadores que jogam na Premiere Eu já tenho, na verdade, essa base Então vai ser bem interessante Montar mais esses elencos, tá? O legal das lives é que a gente tá fazendo Algumas disputinhas ao vivo Que é bem legal Fora Isso é muito frustrante Ah, vocês podem perceber Que estamos tematizados Estamos com tema Tá tudo Halloween aqui, ó Vocês tão vendo? Tá tudo decorado Tá lindo Cara, tem bastante jogador que joga em Portugal também Dá pra montar um time de jogadores que jogam em Portugal E fazer, quem sabe, um mesclado com nacionalidades Isso também é interessante Vamos ver esse pacote de ouro raro aqui também Acho que já é o quarto Acho que já é o quarto já Mas foi rápido, né? E isso vai conversando, né, zóvis? E as coisas vão acontecendo Oh my O que? Ah, mano, sério? Até Ah, isso acontece muito comigo, velho Eu vou muito nos baits Ele é seleção da semana, né? É bom jogador, bom jogador Acho que dá pra achar uns 20 mil nele? É que ninguém tá comprando Eu vim no mercado ontem Ninguém tá comprando pandeve Tem um monte pra vender Ninguém tá comprando ele, mano E não encaixa em esquema tático quase nenhum Isso é meio osso Apesar que ele joga na Itália Ele encaixa no meu time até Mas não tem nem como tirar Meu time já tá bem montadinho É a vida, né? Mas não é bom colocar esses caras assim também Que dá uma intimidada Quando você chega no jogo O cara fala Nossa, ele tá usando um informe É, moleque Aqui o bagulho é louco Mas enfim, vambora O último pacote desses mais simples E a gente vai pro pacote Que tem quase 2% de chance De vir um screen A gente só queria um screenzinho, mano Já queria um screenzinho top A gente já mete um milhão de coisas aí Nesse time Que nem é bom também Você vê, vem bons jogadores Mas a base dos meus times A maioria já tá bem montadinha, sabe? Não tem muito o que acrescentar Daqui a pouco eu mostro pra vocês O time como vai ficar E é bom que vocês Vendo o que eu ganhei Eu conto com as dicas O pessoal da live Tá me ajudando muito A fazer as escolhas É bom que vocês vão me ajudando A montar meu time Vocês vão ver O que eu vou te montar Ah, Pati Encaixa esse ali Esse ali Esse ali Não sei o que Eu conto com a ajuda de vocês Tá bom? Por favor É nóis Vambora Ah, mano Por favor Espanhol Atacante Do Chelsea É o Morata Porra, bom Bom, bom atacante Não encaixa tão bem no meu time Mas encaixa no meu time Dá pra colocar Eu quase comprei o Morata Ele é baratinho e tal A base dos meus dois times Tá bem legal Tá bem gostoso de jogar Mas eu não tô ganhando tanto Quanto eu gostaria Então isso me deixa um pouco triste, né? Mas tudo bem Eu preciso jogar mais também Tô jogando muito pouco Você vê, desde o lançamento do FIFA Eu tô com 40 partidas 40 é pouquinho Por favor Cagava Repetido Não é possível, mano Quanto ele tá valendo no mercado? Tô brincando Nossa, 2800, tá? Mete uma venda rápida Nisso aí, mano Tá aí um time que eu não tô montando Da Liga Alemãe de Futebol O Buddy tá aqui comigo? Ai, Buddy Me dá um pouquinho de sorte aqui Vem cá Vai, Buddy Vai, Buddy Vai, Buddy Vai, Buddy Você não dá sorte Ah, aqui é bom Bom jogador O Rafinha encaixa bastante no meu elenco Interessante Buddy Não desvia o olhar Você tem que olhar pra lá, ó Pessoal, você tem que me dar sorte Mano, não é possível que eu vou sair Mano, eu vou até vir no jogador screen, velho Vocês não estão entendendo Mano, você vai valendo um milhão Os jogadores screen, velho Vai, Buddy Dois pacotes, Buddy Me dá sorte, cachorro Vai, ó Lembra o controle Lambeu o controle, jovens Ah, agora O Buddy lambeu o controle É tipo se ele tivesse apertado o botão, entendeu? Você até deitou no meu falo aqui Porque ele tem ciência Ai, meu Deus Buddy Elson Aquilo, velho Aquilo informe Você tem que ter de overall Mas parece ser bom Tá legal dar uma abaixada no overall É só isso que acontece comigo, irmão Eu só pego o jogador assim Eu só pego o bait Ah, desbloqueei um token de draft Ai, que legal E outro cagala Buddy, você não tá dando sorte Lambe antes de eu apertar Vai Peraí, deixa aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Esse é o Buddy Deixa o controle Você vai apertar Vou apertar com a patinha dele aqui o botão, ó Ah, meu Deus Finalmente, moleque Balotelli, zumbisão Aleluia, manizinho Foi graças a você, nenê Até passou um pinto em mim É o quê? Ele passou um pinto em mim, mano Tá lá, moleque Finalmente o screen, velho Puta, bem o Balotelli ainda Mas tá bom Quanto que tá valendo o Balotelli no mercado Esse screen? Só porque cento e poucos mil Sério? Fiquei mó empolgado atoa Tem uns dois e venderam por 500k Olha, tem um cara aqui pagando 90k Mas ele tá jogando lá na França Então já dá pra montar Oficialmente eu consigo montar um time francês Com o screen, velho O, louco Razoável Porra, tá bom Tá bom Eu não vou reclamar, não Tá bom, Buddy Você deu sorte, Buddy É o meu primeiro screen, Buddy É o meu primeiro jogador He please Ele quer ir embora Ele tá bravo Vai embora Trouxe muita sorte, cachorrinho Vou trazer o Bunny mais vezes para abrir o Pax No último! Ai, que alívio, velho Ah, mano, que alívio, velho Eu quero outro screen, eu vou continuar abrindo, mano Esse time tá valendo um milhão, irmão Deixa eu mostrar pra vocês os meus times E em breve eu acho que eu vou construir mais um elenco Hoje eu devo fazer umas partidinhas do Division Rivals Só pra gente upar um pouquinho Sobrou mais Pax, porque amanhã com certeza vai ter mais Bom, deixa eu mostrar pra vocês os meus elencos Eu tô com dois elencos Eu tô com o elenco lá da Liga Que é esse aqui no momento Não tô encaixando um segundo atacante aqui Pra jogar com o Diego Costa Então eu coloquei o Williams, ele é rápido Ele tem drible, mas eu não tô gostando muito Por enquanto quem melhor encaixou aqui foi o Davi Vilha Mas eu não tô afim de voltar ele Eu coloquei o Rodrigo também, não gostei do defeito que deu Enfim, meu time tá muito bom Com o Davi Silva, o Thiago e o Iniesta Agora eu coloquei aqui o Vidal Mas eu não gostei muito de como ficou Eu ainda vou procurar alternativas melhores pra ele Não é tão difícil assim achar no meu clube E eu acho que eu consigo colocar jogadores aqui Que não vão prejudicar tanto o entrosamento Mas ó, aqui tem algumas opções que temos Por exemplo, o Partei, ele mantém o entrosamento bom Ele tem mais ritmo, mas ele perde em todo o resto Enfim, o Vidal ele dá uma força na defesa Eu não sei mano, eu não sei de verdade O Coquelin tá aqui, o Coquelin é bom Mas enfim, ainda estamos pensando qual colocar aqui Porque eu ainda não sei É uma posição, antes tava o Coquê Não encaixou muito bem também Enfim, dá pra melhorar E aqui na defesa a gente tem na lateral esquerda o Gaia A gente tem no meio o Lenglet e o Jimenez E aqui na direita o Nelson Semedo O time tá razoável e no gol o Oblak é bem bom Tá? Esse é o time 1 que eu tô usando E o time 2 que eu tô usando Que na verdade eu já tô usando tanto, tá quase virando o time 1 É o time da Série A, jogadores que jogam na Itália E aqui a gente tem o Mandzukit e o Bacambu, tá? Então os dois, o ataque tá bem legal Mas antes eu tava aqui com outros atacantes que estavam melhores O Mandzukit ele faz muito gol Mas ele é lento, né? O Bacambu ele é muito rápido É um jogo muito foda aqui no time No meio a gente tem o Baldé Baldé que ele tá O João Mário aqui no meio Mas é a cartinha da UEFA, né? Então dá aquele impacto O Pelegrini e o Depou pela esquerda Eu tava utilizando aqui na esquerda o Centurion E tava bem bom E tava funcionando bem O Depou, eu coloquei ele Ele faz gol toda a partida Então tá ajudando bastante também Mas tava o Centurion e também tava funcionando Aqui tem o Asamoa O Caldara, o Radu E o João Cancelo E no gol eu tô usando o Pepe Reinar Muito bom Ele pega muito Por mais que as stats deles não sejam tão bons E aqui na reserva, tá? Os dois times eles invertem Pra que um time sempre esteja descansando Enquanto o outro tá em campo Vocês viram a possibilidade de mudarmos o nosso time? Manda aí nos comentários Vai ser bem interessante Vai me ajudar bastante Se a gente achar O Serra é empréstimo, tá? Antes que vocês falem qualquer coisa O Balotelli mantém o entrosamento alto Seria talvez interessante Ele parece ser melhor do que o Mandukit Quando a gente olha assim, né? Ele só tem menos físico Mas pelo menos ele tem mais ritmo E finalização melhor E é screen, né? Ou eu posso, obviamente, montar um time Ao redor do Balotelli Com jogadores que jogam na França Que o Balotelli tá jogando lá, né? Isso mesmo Então a gente pode melhorar O Morata agora pode encaixar Ah, mano, agora eu posso testar o Morata No outro time, né? No lugar eu tava... É, o Morata no lugar do... Hum... Ó, o Cocaine não tá aqui ainda Não deveria estar aqui, mas ainda tudo bem Não muda nada No lugar do Williams Testar o Morata Eu acho que eu vou fazer isso, inclusive Tá? Enfim, manos É isso aí Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se você quer mais, também é importante Não deixa de me seguir no Facebook O link tá aí no topo da descrição E tá rolando live Mano, muita live por semana De Fifinha Porque eu estou curtindo bastante Jogar Fifa com vocês Tá bom? Gente, é isso Muito obrigado Conto com as sugestões Um beijo, tamo junto Até a próxima E tchau